Seção 19 Corredores e circulações Subseção I Circulações em um mesmo nível Artigo 131 Os corredores, áreas de circulação e acesso, deverão obedecer aos seguintes parâmetros. Inciso I. Quando de uso privativo nas residências, escritórios, consultórios e congêneres, a largura mínima será de 10% do comprimento, com um mínimo de 0,80 metros, 80 centímetros. Inciso II. Quando de uso coletivo nas edificações residenciais multifamiliares, comerciais ou de serviços, a largura mínima será de 1,20 metros, 1 metro e 20 centímetros, para até 10,00 metros, 10 metros, de extensão, acrescentando-se 0,05 metros, 5 centímetros, por cada metro ou fração, que ceder aos 10,00 metros, 10 metros, computada a extensão a partir da sua extremidade até o ponto médio da circulação vertical de escoamento. Inciso III. Quando em galerias e centros comerciais, a largura mínima será de 10% do comprimento considerado, o maior percurso observado, o mínimo de 3,00 metros, 3 metros, de largura. Inciso IV. Quando em locais de reuniões em geral, a largura mínima total das circulações para escoamento de público, deverá corresponder a 1,00 metros, 1 metro, para cada 200 pessoas ou fração, respeitando o mínimo de 2,00 metros, 2 metros. Inciso V. Quando em hotéis, hotéis-residência e congêneres, a largura mínima das circulações, que interligam as unidades de hospedagem à portaria e recepção, será de 2,00 metros, 2 metros. Inciso VI. Quando em indústrias, depósitos e oficinas, a largura mínima será de 10% do comprimento, não podendo ser inferior a 1,50 metros, 1 metro e 50 centímetros. Inciso VII. Quando em usos de saúde com internação, a largura das circulações, não poderá ser inferior a 2,00 metros, 2 metros. Inciso VI. Quando em indústrias, depósitos e oficinas, a largura mínima será de 10% do comprimento, não podendo ser inferior a 1,50 metros, 1 metro e 50 centímetros. Parágrafo I. O pé direito mínimo das circulações e corredores, será de 2,40 metros, 2 metros e 40 centímetros, exceto no caso de galerias e centros comerciais, quando será de 3,00 metros, 3 metros. Parágrafo II. Quando o corredor ou circulação nas galerias e centros comerciais for seccionado por escadas, vazios ou outros elementos, cada seção deverá garantir passagem com largura mínima de 2,00 metros, 2 metros. Parágrafo III. A largura obrigatória das passagens e circulações, deverá ser isenta de obstáculos, componentes estruturais, mochetas, paredes, lixeiras, telefones públicos, bancos, floreiras e outros elementos que possam restringir, reduzir ou prejudicar o livre trânsito. Parágrafo III. Parágrafo III. Parágrafo III. Parágrafo III.